e hoje eu vou ensinar a fazer essa sobremesa deliciosa usando leite de coco é super fácil de fazer para começar a fazer essa gostosura em um liquidificador vou acrescentar uma caixinha de leite condensado também vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e uma garrafinha de 200 ml de leite de coco essa sobremesa é maravilhosa se você fazer uma vez não vai mais parar de fazer e também vamos acrescentar um pacotinho de coco ralado agora é só liquidificar por aproximadamente um minutinho até tudo ficar bem misturado já misturou tudo agora vamos acrescentar gelatina sem sabor é ela que vai dar a consistência na nossa sobremesa é só adicionar em uma vasilha e acrescentar 10 colheres de água para hidratar elevar ao microondas por aproximadamente 10 segundos vai ficar assim agora é só acrescentar junto com a nossa mistura que acabou de liquidificar e vamos bater mais um pouquinho até tudo vai ficar bem misturado por aproximadamente uns 2 minutos agora você vai pegar uma forma e vai untar com um pouquinho de óleo e adicionar toda a sua misturinha gente essa sobremesa fica muito gostosa quem gosta de coco vai amar essa delícia agora é só levar a geladeira até tudo ficar bem consistente depois de 3 horas na geladeira está pronto agora é só desenformar e saborear essa delícia olha só que linda que fica e fica fica muito gostosa o cheirinho então é maravilhoso agora aqui por cima vou acrescentar um pouquinho de coco ralado para dar aquele toque especial e deixar ainda mais gostosa você vai adorar essa receita e sua família mais ainda espero que você tenha gostado desse vídeo já deixe seu like se inscreva no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para receber mais receitinhas e se você estiver nos assistindo pelo facebook compartilha esse vídeo com todos seus familiares e amigos um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo